A nossa ideia aqui hoje é promover a alegria, um encontro, um encontro do Sr. Jorge com a Ana Carolina, e da Ana Carolina com o Sr. Jorge, e do Sr. Jorge e da Ana Carolina com o seu público. Vocês. Muito obrigado. 1997, Farofa Carioca. Yeah, 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 yeah. Woo, 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 dream. Woo, dinha, woo, 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 ciao a sequer. Kevin, traz tudo pelo nosso amor, faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. Woo, 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 사� SJB mm, amo senhora . Então duvide que um dia te darei o céu O meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrapou E eu piquei a pé Tem um bem ligado pra você O orelhão da minha rua Estava escancalhado O meu cartão tava cerado Mas você crê se quiser Pretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso bem Meu bem, neném Ai, ai, faz comigo não A saudade é minha dor E ainda arrasando com o meu coração Eu não duvide que um dia te darei o céu O meu amor junto com o anel Pra gente se casar Pra gente se casar É, no cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrapou E eu piquei a pé Piquei a pé Tentei ligar Pra você O orelhão da minha rua Estava escancalhado O meu cartão tava cerado Mas você crê se quiser Mas Tente compreender Tente compreender Morando em São Paulo, você sabe como é Hoje à marginal engarrapou Hoje à marginal engarrapou E eu piquei a pé Tentei ligar Pra você O orelhão da minha rua Estava escancalhado O meu cartão tava cerado Mas você crê se quiser 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 Mas você quer, se quiser Obrigado, amigo Num serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caros Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai, como eu queria que fosse mangueira Existisse outro Zé do Caros Pra falar de uma vez pra esse morro Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz e é madeira Mas é morro do Pau da Bandeira De uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caros trabalha Que o Zé do Caros batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Num serviço de alto-falante No Morro do Pau do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caros Que amanhã vai fazer alvoroço Vai zoar com a favela inteira Ai como eu queria que fosse em Mangueira Desistir do Zé do Caros Pra falar de uma vez desse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é uma madeira Mas é Morro do Pau da Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caros trabalha Que o Zé do Caros batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Não Morro do Pau da Bandeira Num serviço de alto-falante